Os CAIS de Passo Fundo estão fazendo a pesagem de quem é beneficiado pelo programa Bolsa Família. Precisam comparecer até o dia 20 de maio nos CAIS mulheres que tenham de 14 a 44 anos, gestantes de qualquer idade, crianças com até 6 anos. O não comparecimento pode bloquear o repasse mensal do benefício. Então, outras informações você consegue pelo telefone 33 12 30 70. Pancadas de chuva estão previstas para os próximos dias aqui na região. Veja os detalhes na previsão do tempo para amanhã e já para quarta-feira. E as altas temperaturas e sol forte do fim de semana agora dão lugar na terça-feira à chuva. Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas ao longo do dia. Mínima de 18 graus e máxima de 27. A quarta-feira terá tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite a chuva diminui de intensidade, mas não para. A mínima continua de 18 graus e a máxima chega a 23. E a UPF renovou o convênio com o Alve Verde Esporte Clube Gaúcho. Em maio deste ano, o clube completa 96 anos de história no cenário esportivo. O encontro reuniu representantes da UPF e da diretoria do Esporte Clube Gaúcho. A assinatura do convênio formalizou uma parceria que já acontece desde 2012. O convênio tem a proposta de oferecer atendimento aos atletas do Gaúcho, na clínica de fisioterapia da UPF e disponibilizar o campo de futebol para treinamentos do time. O nosso compromisso, a nossa parceria, de estar auxiliando naquilo que é possível com a estrutura que nós temos, com o nosso campo de futebol, com o conhecimento dos cursos de fisioterapia e de educação física, com os nossos profissionais, auxiliando o Gaúcho na preparação dos seus profissionais, dos seus atletas, para poder continuar competindo e levando o nome da nossa cidade cada vez mais longe. Neste ano, o time disputa a terceira divisão do Campeonato Gaúcho e a parceria continua sendo decisiva antes do elenco entrar em campo. O Gaúcho tem uma situação atípica nesses anos, que a gente não tem uma estrutura. E eu sempre falo para todos aí fora nas cidades que o Gaúcho é o clube que mais tem estrutura. Olha, é uma contradição, né? Nós não temos nosso espaço físico, mas como assim você fala que tem estrutura? Nós temos à nossa disposição a Universidade de Passo Fundo. E poucos no Estado têm a estrutura que tem a Universidade. Então, nesse aspecto, para nós, é de suma importância. É importantíssimo. O reconhecimento do apoio dado pela UPF está estampado nas camisetas do time. E ainda no esporte, olha só que boa notícia. UPF está sediando um curso que há 13 anos não acontecia aqui no Planalto Médio Gaúcho. O curso de formação de árbitros para futebol de salão teve a primeira aula neste fim de semana. O curso tem como proposta formar e capacitar novos alunos para atuação como árbitro, anotador e cronometrista. Serão nove aulas entre a teoria e a prática. O curso surgiu devido à falta de profissionais para a modalidade esportiva. No Rio Grande do Sul, é um dos melhores no mundo, né? O futebol de salão. E na nossa região Planalto, que é a região de Passo Fundo, nós estamos com a região mais rica do Estado, onde a gente conta com 40 equipes ao todo. e contando todas as categorias, né? E a Série Ouro também, nós temos o maior número de equipes na Série Ouro. E a gente está precisando dessas pessoas que venham com o intuito de seguir a carreira de árbitro. Participam das aulas 40 pessoas, um número considerado muito bom pela organização, já que este é o único curso oferecido pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão no ano. Hoje e amanhã, Passo Fundo recebe o espetáculo musical infantil Pandorga da Lua. O espetáculo é baseado no livro CD homônimo, ganhador do prêmio Açorianos de Música de 2007, na categoria infantil. O espetáculo busca aproximar as crianças dos ritmos gaúchos, como milonga, tiamamé e chimarrita. O espetáculo está em cartaz no Sesc, em dois horários, às 10 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. É hoje e amanhã. A entrada é de graça e outras informações pelo 3313-4318. E o quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanatta, em Passo Fundo, começou as atividades deste ano com o primeiro troca-troca de livros. Foi neste fim de semana. Normalmente eu venho quase todo dia para pegar livro, porque eu adoro ler. Eu tenho umas três fichas completas, eu amo ler, eu tenho um monte de livro em casa dentro de uma gavetinha. Eu tenho umas duas gavetas cheias. Não é à toa que a cidade é considerada a capital nacional da literatura. A média de leitura é superior a seis livros por pessoa ao ano, índice que pode ser comparado com o de países desenvolvidos, como a França. E que só é possível pelo trabalho realizado em escolas e por iniciativas que valorizam o livro. Sempre a gente tem a ideia de que o livro tem que ser o suporte para todas as atividades que a gente desenvolve aqui dentro do quiosque. O propósito dele é esse, é fazer com que através de atividades culturais a criança venha, aproveite, mas principalmente no momento que ela está aqui dentro participando dessas atividades, ela está entrando em contato com o livro. O quiosque de leitura Roberto Pirovano Zanatta foi criado em 2010, com a proposta de apoiar projetos sociais e culturais de incentivo à leitura. Eu posso dizer que até superou a nossa expectativa. A nossa ideia começou pequena, mas a comunidade aceitou muito bem, a comunidade escolar especialmente, e o quiosque tem se mostrado um veículo de incentivo à leitura muito eficiente, eficaz, alegre, muito bacana. A novidade este ano é que o tradicional troca-troca de livros, que acontece todos os sábados, está acompanhado de outras atividades culturais, como oficinas artísticas e contação de histórias. O vovô segurou no rabanete, vamos ajudar eles? E puxa, que puxa, que puxa. Nessa atividade nós temos a troca de livros, portanto, quem quiser vir aqui, tem o seu livro em casa, quem não lê mais, vem para cá, faz a sua troca. Então é uma tarde de festa, onde a criança vem para passar a tarde, para aproveitar, para escutar a história, para trocar o seu livrinho. A Nicole é frequentadora assídua do quiosque e aproveitou o troca-troca para atualizar o acervo que tem em casa. Eu gosto de história de aventura, gibi e ação. Minha história favorita, e de piada também, e do que é o que é. E garante que não consegue deixar a leitura de um livro pela metade. Então é a mesma coisa que comer uma laranja e não tem o que comer do resto. Ou é a mesma coisa que comer um chocolate, ninguém resiste a ficar com o resto. Todo mundo come tudo. Que bela comparação, né? O quiosque fica na Praça Antonino Xavier e Oliveira, em frente ao Hospital da Cidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, do meio de 30, às 6h30 da tarde. E nos finais de semana, sempre tem uma programação especial. Bom, depois de uma crise financeira, física e emocional, que durou 10 anos, um jovem reencontrou a esperança em um grupo de autoajuda. Hoje é segunda-feira, dia de você começar bem a semana. Então acompanhe mais uma das nossas histórias da série Superação. Com 13 anos, eu tive um início no meu uso de álcool. Já se iniciou o uso de maconha. Com o passar do tempo, maconha e álcool já não eram suficientes. Usei um tempo, cocaína e comecei a usar crack também. Só que era uma droga muito agressiva e eu fiquei com muito medo. Ai, pra mim era triste. Porque eu pensava, meu Deus, 6 horas, todos os maridos chegam em casa e o Juliano não tinha hora pra chegar. Eu pensava, não sei se vai chegar vivo ou morto. E resolvi abandonar tudo e fiquei só com o álcool. Mas o álcool foi o que mais me derrubou. Nesse tempo de bebedeira, eu conheci minha esposa. E foi um tempo que a minha falência foi tripla. Vamos dizer, financeira, porque o dinheiro não dava mais pra pagar conta, não dava pra fazer nada. Física, porque meu corpo já não tinha mais comando. Eu tava magro, não me cuidava, não me alimentava direito. E emocional, porque eu não tinha mais razão de viver. Era muito triste. Então eu disse, eu não quero mais essa vida pra mim. E meus familiares também falaram que se eu não fosse tomar uma atitude, eles iam me tomar, minha filha. E eu achei, por vezes, melhor eu ir atrás. Daí eu disse, ó, se tu não for atrás, tu vai ter que dar um jeito na tua vida, porque eu não vou querer mais. Nós tivemos um filho e chegou um ponto assim que ela resolveu procurar ajuda de alguém. E eu recebi um convite de um colega meu, do ENEA. Três anos, aproximadamente, que eu fiquei limpo, no ENEA. Descobrindo uma nova maneira de viver, o chimarrão, coisas que tinham se perdido no tempo, a música. E hoje, Deus me tocou de tal maneira, assim, que ele transformou totalmente a minha maneira de pensar. Em relação à vida, em relação às pessoas, em relação a mim mesmo. A minha esposa também foi fundamental. Eu fui um ano com ele na reunião. E hoje, claro, que eu tenho uma manutenção. Hoje eu tenho uma filha com 13 anos, tenho a minha esposa. Hoje, felizmente, o meu trabalho, eu estou há 17 anos na mesma empresa. Nunca, o meu patrão lá, nunca me despediu, porque ele sabia que por trás daquele drogado, daquele bêbado lá, tinha uma pessoa boa. Não tenho o que reclamar, porque minha família é uma bênção. Porque a gente já sabe que já sofreu hoje, então não tem mais. É totalmente diferente. Não existe um marido igual a ele. E hoje, essa vida que eu tenho nova, ela é regada com manutenção, principalmente com disciplina. Olha, se você também tem uma história de superação, conhece alguém como esse personagem aí, conte pra gente. Nós queremos divulgar essas boas notícias. O telefone da UPF TV é o 3316-8287. Você pode também mandar um e-mail para o upftv, arrobaupf.br, ou a gente pode se falar pelas redes sociais. Essas foram as informações de hoje. A gente volta amanhã, sempre ao vivo, ao meio-dia e 30. Você pode rever esse programa ainda hoje, em outros dois horários, às 7h30 da noite e às 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia, um ótimo início de semana e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto